Quando você deixa ela sozinha, vocês vêm pra cá, ninguém olha pra lá, você não fala nada sobre isso, por quê? Porque lá a parada começou a acontecer e o que aconteceu com eles foi muito bom. Agora, essa movimentação ela não pode, esse brinde não funcionou, porque isso tudo aperta a cena, eu preciso abrir a cena.